Se você quer ganhar em dólar, adquirir experiência canadense e fazer network, esta pode ser a sua grande chance. Confere nesse vídeo. Fala filhão, fala filhona, beleza? Seja bem-vindo ao Cara da Brasil, canal criado para ensinar os caminhos que te trazem ao Canadá. No vídeo de hoje eu quero apresentar mais uma oportunidade de trabalho para você que está aí no Brasil. Esse canal foi criado para mostrar o passo a passo de como eu consegui vir morar no Canadá aos 44 anos de idade, sem curso superior, com inglês intermediário e tendo experiência em uma profissão em demanda, uma profissão que o Canadá estivesse precisando. Eu cheguei aqui no Canadá há quatro anos atrás e de lá para cá, várias pessoas que nos acompanham obtiveram sucesso e êxito em conseguir chegar aqui através de uma oferta de trabalho. Só para você ter ideia, nos últimos meses foram mais de 380 directs que eu recebi lá no Instagram, a pessoa falando exatamente assim, sobe a música, filhão, que a minha job offer está na mão. Então, se você quer chegar aqui no Canadá, quer trabalhar para uma empresa canadense, aqui a gente sempre está postando vagas para vocês e dando outras dicas também para vocês aplicarem aí do Brasil. Beleza? Então, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês mais uma oportunidade. E antes da gente apresentar para vocês essa vaga específica, eu quero compartilhar aqui. Estou tomando o meu chazinho. Dá algumas esplanadas, digamos assim, em relação ao mercado de trabalho mundial hoje. Beleza? Segura aí rapidinho antes dessa vaga. Se você não é inscrito, considere-se inscrever-se no canal, tá? Porque aqui eu sempre trago dicas para te ajudar a chegar no Canadá. Você que já é inscrito já sabe, esmaga o botão do like para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Então, bora lá, sem mais delongas. Queria falar para vocês aqui sobre uma tendência mundial, tá? Eu sei que a maioria dos nossos seguidores, como está no slide, tem o interesse de vir morar aqui no Canadá. Mas eu quero apresentar para vocês hoje que o mercado de trabalho remoto está crescendo muito, tá? Tanto para você que está aí no Brasil, até para as próprias pessoas que estão aqui no Canadá. Pessoas que mudaram, por exemplo, para New Brunswick e que continuam prestando serviço para empresas de Toronto, de Alberta, né? Então, tudo isso é uma tendência mundial, principalmente depois desse problema de saúde que nós tivemos. As coisas se expandiram muito em relação a isso aí, tá? E por que trabalhar remoto, filhão? O mundo está mudando e cada vez mais empresas estão enxergando o potencial do mercado global como uma fonte de mão de obra qualificada, tá? E adivinha quais os talentos estão se destacando? Isso mesmo, profissionais brasileiros com habilidades técnicas e perfil qualificado. Muitas pessoas que nos acompanham já conseguiram job offer na área de TI, já conseguiram job offer de forma remota, tá? E posteriormente também conseguiram uma oferta de trabalho e caso eles tivessem interesse, eles conseguiriam mudar para o país, né? Porque muitas pessoas também, às vezes o mesmo motivo que me fez querer vir fisicamente para o Canadá pode não ser para você, tá? Às vezes a pessoa está procurando apenas um salário melhor, às vezes talvez uma comodidade para poder estar trabalhando dentro de casa, próximo da família. Então os motivos são diferentes. Trabalhar remotamente para uma empresa estrangeira pode oferecer várias vantagens e uma delas é a oportunidade única de iniciar sua carreira no exterior. Você vai valorizar o seu currículo também, mesmo que você não tenha a intenção de vir morar no Canadá e permanecer no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo que você esteja. Você trabalhar para uma empresa internacional sempre agrega muito no seu currículo local, independente do país que você esteja, beleza? As vantagens, igual eu falei, né? Flexibilidade geográfica. Trabalhar remotamente permite que você esteja localizado no Brasil mantendo flexibilidade para trabalhar de qualquer lugar do mundo, que pode ser uma opção atraente para aqueles que desejam ficar perto de suas famílias, amigos ou raízes culturais. É aquilo que eu falei, né? Nem todas as pessoas irão pensar da mesma forma que eu ou da mesma forma que outras pessoas. Não querem realmente sair do país ou não querem sair do país no momento. Precisam concluir outros projetos para depois tomarem uma decisão, né? De mudarem geograficamente do Brasil para o Canadá ou para qualquer outro lugar do mundo. Então, trabalhar remotamente é, sim, uma grande vantagem nos dias de hoje, tá? Você também tem acesso a oportunidades globais. Você pode fazer network, você vai aprender sobre a cultura do outro país também, que você vai estar convivendo com pessoas e com nativos, tá? Então, isso aí também vai agregar bastante para você. Depois dá uma lida com calma nesse slide aqui, para você pegar todos os pontos, tá? Mais uma vez, oportunidade de aprendizado, porque você vai entender como que aquele país trabalha naquela área que você tem experiência. Coisas culturais que, às vezes, nós temos aí no Brasil e quando você chega num ambiente de trabalho que é diferente, tudo isso vai te dar uma preparação também para você estar mais adaptado a isso. E acredite, network, né? Um ambiente multicultural, você estabelece relações com pessoas do mundo todo e, assim, fortalece sua imagem como profissional. O negócio que eu gosto muito de falar aqui... Deixa eu voltar aqui rapidinho aqui... O negócio que eu gosto bastante de frisar para vocês que estão nos acompanhando é o seguinte. Tudo que você fizer em relação à sua área profissional vai agregar na sua carreira. Você trabalhar remotamente para uma empresa canadense, isso aí vai fazer como que você já esteja inserido no mercado de trabalho. Quando você começar a fazer suas aplicações para uma empresa que está disposta a te dar uma job offer, que está com um post lá de uma vaga, falando que está contratando a pessoa para estar aqui fisicamente, você ter essa experiência, mesmo que remota, tá? Mesmo que remoto, para uma empresa canadense, isso aí vai te colocar em um outro patamar com os concorrentes que estão fora do Canadá também, tá? Então, essa vaga é para você trabalhar de forma remota. É para você estar trabalhando do Brasil para uma empresa canadense com muitos anos de mercado aqui. Tranquilo? Então, bora lá para mostrar para vocês aqui, então, sobre qual é a posição, qual é a área de trabalho. São duas posições e são várias vagas, tá? Não significa que só tem uma vaga, não. E isso vai ser um processo que vai ser e já está sendo gradativamente aumentado, porque os brasileiros que estão trabalhando para essa empresa estão demonstrando muito resultado e eles estão gostando bastante do serviço dos brasileiros. Então, fique ligadinho aqui, beleza? Bora lá, deixa eu compartilhar com você aqui a primeira posição é a posição de bookkeeper. Bookkeeper na área contábil aí, ou você que é da área de contabilidade, o que é que um bookkeeper faz, filhão? Elabora e analisa balancetes, demonstrações contábeis, realiza processos de abertura, de encerramento de empresas, administra tributos, faz a documentação para os órgãos competentes e contribuintes e controla o registro de livros fiscais. Na maioria das vezes, os relatórios vão para os proprietários, gerentes de negócio, para essas pessoas tomarem as melhores decisões. Responsabilidades, está aí. Tarefas de contabilidade de ciclo completo, carteira de clientes, vai tomar conta de uma certa carteira de clientes, identificar melhorias de processo e eficiência do sistema para novos clientes atuais e potenciais. Aí fala tudo em registrar as transações financeiras do dia a dia, concluir processo de lançamento, transações registradas no livro diário, formulários fiscais completos. Você que é da área de contabilidade, não tenho dúvida que sabe melhor do que eu sobre esses termos aí. É preparação de fechamento contábil de final de ano, é balancetes, ajustes de lançamentos, trabalhar com contadores externos para concluir os arquivos de final de ano, T1 e T2, inserir dados, manter registros, tudo relacionado à contabilidade, processo de contas a receber, pagar, lançamento de despesas. Os requerimentos, filhão, excelentes habilidades de comunicação, fluência em inglês, tem que ter o inglês de intermediário para avançado, falado e escrito, experiência em contabilidade com tecnologias de nuvem, como o Kickbooks Online, trabalhar também com Office, Excel, Word, PowerPoint, Teams, OnNote, ter de dois a quatro anos de experiência de trabalho em contabilidade é um trunfo. Ah, filhão, eu tenho um ano de experiência. Eu acredito que seja válido você enviar o seu resumir, porque você vai ter uma chance de se apresentar e de repente, se você se sair bem, quem sabe, né? O seu currículo ali mesmo com um ano, você tem alguma experiência prévia relacionada a essa área aí, contábil, fiscal, isso pode ajudar você também. Eu acredito que vale a pena. Mais de dois a quatro anos, né? É um... Como é que eu te falo? É um bônus, né? Você tem mais chances, teoricamente, tá? A capacidade de priorizar e gerenciar várias atribuições, tem que ser dinâmico, tem que ser multitarefa nesse sentido, né? E outras atividades relacionadas, tá? A segunda posição é de Bookkeeper Help. Filhão, não tem essa experiência toda. Então, está precisando também de uma pessoa ali para auxiliar nesses serviços, tá? De contabilidade. O que o assistente contábil faz? É o profissional que auxilia na classificação. Conciliação e Lançamentos Financeiros para a área responsável pela contabilidade de empresas. Ele também participa de apuração de impostos, preenchimento de guias de recolhimento junto aos órgãos do governo. Responsabilidade. Criar e atualizar relatórios, processar formulários de reembolso, preparar depósitos bancários, inserir transações financeiras em bancos, verificar planilhas, manter registro, enviar faturas e outros, tá? Quais são os requerimentos? Também tem excelente habilidade de comunicação, fluência em inglês, falado e escrito, intermediário para avançado, tá? Experiência profissional como assistente de contabilidade ou auxiliar de contabilidade. É aquilo que eu te falei. Às vezes você não é o gerente geral da contabilidade que você trabalha, você não é o responsável aí, mas se você é auxiliar contábil, você tem dentro das suas atividades exercidas aí. funções e atividades relacionadas às que eu mencionei aqui, você também pode enviar o seu resumido, tá? Não é só para o gerente geral da contabilidade, não, né? Só para a pessoa responsável pela contabilidade, não, tá? Tem essa posição também. Familiaridade com regulamentos financeiros, boas habilidades matemáticas, capacidade de detectar erros numéricos, né? Ficar atento aí em conferência de números, isso é muito importante. Planilhas, ter o senso ali de estar sempre bem atento a isso aí, é capacidade de lidar com informações sensíveis e confidenciais. Como que eu faço, filhão? Benefícios, como que eu faço para me candidatar? Benefícios, salário competitivo, oportunidade de trabalhar uma empresa com mais de 20 anos no mercado canadense. Pessoal, isso aqui é muito importante, é aquilo que eu falei. Imagina se você está vindo para o Canadá ou fazer um college, ou você está realmente em busca de um job offer, tá? E para você que realmente não quer, talvez, ir morar no Canadá e quer apenas ganhar em dólar. Cada um tem uma escolha, né? Que é ficar perto da família. E isso é normal, gente. Não tem nada de certo nem errado nisso. Mas, se você quer realmente adquirir experiência canadense, sem estar ainda no Canadá, essa é a melhor chance para você. Por quê? Você vai estar inserido no mercado de trabalho canadense trabalhando de forma remota, tá? Você vai estar ganhando em dólar uma moeda mais valorizada do que a nossa moeda aí. Você vai estar tendo oportunidade de treinar e de aprender. Então, quando você fosse candidatar para outra vaga de bookkeeper ou para bookkeeper helper em qualquer empresa canadense, você vai colocar isso, gente, no seu portfólio. Você vai colocar referência. Você vai fazer uma cover letter falando que entrou na empresa tal, trabalhou na empresa, trabalha na empresa canadense, assim assado. Então, isso tudo vai ser muito positivo para o seu resumir, né? Para o seu currículo. E isso vai, sim, colocar na frente de uma pessoa que está fora do Canadá e que nunca trabalhou para uma empresa canadense. Você vai estar familiarizada com os softwares que as empresas usam. Você vai estar familiarizado, às vezes, com um certo nicho de clientes que a empresa tem e que é diferente do Brasil. Então, isso aqui é uma grande oportunidade para você que quer adquirir experiência canadense, ganhar em dólar e, posteriormente, se candidatar para uma outra vaga aqui no Canadá, num futuro. Tá bom? Então, basicamente, era isso aí que eu queria passar para vocês. E para você que ficou até aqui, só lembrando, em breve, em breve do zero a job offer, o passo a passo completo para você conquistar o emprego no Canadá. Eu esqueci de falar aqui com vocês, deixa eu voltar aqui, para você se candidatar, envie o resumir para contato arroba canadabrasil.com.br e você vai colocar no assunto ali, bookkeeper ou bookkeeper help, beleza? Se você é bookkeeper, você vai colocar bookkeeper. Se é bookkeeper help, se é assistente de contabilidade, você vai colocar esse bookkeeper help. Essas vagas são para contratação imediata, tá? Então, assim que você começar a enviar o resumir, nós vamos encaminhar para a empresa, ele vai selecionar as pessoas, de acordo com as características, de acordo com o seu resumo, faça um negócio bem feito, bem bacana aí, para você conseguir chamar a atenção do empregador, né? A gente sempre fala isso, você tem cinco a sete segundos para, na sua apresentação ali, você se destacar e ele continuar lendo o seu resumir. Então, faça um negócio bem elaborado, porque já vai ser para contratar imediatamente, assim, fazer entrevistas a partir de semana que vem, hoje é sexta-feira, a partir de semana que vem, já vai estar sendo agendado as entrevistas aí, e você já vai estar começando a receber em dólar, e terão outras, terão mais vagas também no decorrer do ano, porque é uma empresa muito grande e que está crescendo bastante aqui, porém, você tem mais de quatro mil clientes aqui, entre o Canadá e Estados Unidos, mais de quatro mil clientes, tranquilo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você conhece alguém que tem essas características, compartilhe esse link, compartilhe esse vídeo, que pode ser a chance dessa pessoa também de estar trabalhando para uma empresa canadense. É isso aí, vou ficando por aqui, se você não é inscrito mais uma vez, inscreva-se no canal, se já é inscrito, esmaga o botão do like, siga firme, não desista, porque eu não vou parar enquanto você não chegar aqui no Canadá. Deus abençoe vocês, como sempre, um abraço! e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL